Como instalar e configurar então o GUP, ok? Primeira coisa que vocês tem que fazer então é o seguinte, gente, vocês tem que vir aqui na internet e colocar assim, ó, GUP, dá um Enter, vocês vão ver que vai aparecer o site do GUP, ok? Clicando aqui no site do GUP, ele vai mostrar como que você sai para instalar. De cara aqui, ó, ele já está falando para você instalar o GUP.CLI, o GUP e criar o GUP.File, ok? E no GUP.File você vai fazer as alterações, tá? Eu instalei aqui de uma forma mais customizada porque eu não estou utilizando o GUP.CLI, eu estou utilizando somente o GUP e o GUP.file, ok? Então se eu estou usando desses daqui, eu vou te mostrar o porquê e como que eu fiz isso. Clicando em Get Started, ele vai mostrar lá, ele vai lá para o GitHub, onde tem o código do GUP, ok? E aí aqui vocês conseguem mexer em tudo que vocês precisam. No caso, eu só preciso do GUP e aí quando você faz aqui, ó, um npn install menos menos save dev, GUP, o que ele faz? Ele vai pegar lá no seu arquivo de dependência, ou seja, o seu package.js, aqui, na parte de dependências, ele vai colocar aqui a versão do GUP, ok? Eu vou fazer isso manualmente com vocês aqui, tá? Então o que eu poderia fazer aqui, ó? Eu venho aqui, pego o nome da minha lib, que é o GUP, né, que está aqui, venho no meu arquivo, package.file, e venho e coloco aqui GUP. Eu quero a última versão, que eu falei para vocês, asterisco, ok? Então eu posso fazer desse jeito, ou eu posso mandar instalar lá pelo terminal, ok? Ok? Beleza, então, feito desse jeito, você já vai ter o GUP, e aí você tem no GUP, você vai rodar o npm install, ok? Aí ele já vai instalar o GUP para você, tá? Beleza, uma vez instalado o GUP, aí você tem que começar a entender as tasks dele. Aí ele fala para você, ó, criar um arquivo chamado GUP file, ok? Lá no grunt, você tem o grunt file, ok? No GUP, você vai ter, então, o GUP file. Vou abrir aqui a versão que eu tenho com o GUP. Então essa aqui é a versão que eu tenho com o GUP, e essa aqui é a versão que eu tenho com o grunt, né? GUP e grunt, ok? A versão que eu tenho com o GUP aqui, ó, eu criei o GUP file. A versão que eu tenho com o grunt, eu criei o grunt file. Tá legal? Beleza. Aí aqui, essa versão do GUP aqui, ó, está vazia. Então, é como se o meu GUP file aqui, ó, estivesse vazio, estivesse desse jeito aqui, ó. Vou remover, e vou remover as tasks também, e vou remover isso aqui, ó. Ok? Como se ele tivesse uma task vazia, exatamente do jeito que está aqui. No caso, ele colocou aqui como default, ok? Tá. O que é esse default? Toda vez que você digita GUP, aqui, ó, GUP, GUP. O que acontece? Você tem que chamar o nome da ação dela, o nome da tarefa. E o nome da tarefa que eu quero aqui é comprimir, ok? Se eu chamar aqui, ó, GUP comprimir, comprimir, o que ele faz? Ele vai chamar exatamente aquela tarefa, tá vendo? Então, ele faz aqui o comprimir, chamando aquela tarefa, que é a tarefa que eu chamei aqui, e executando essa função, ok? Se eu tiver funções aqui, exatamente igual a lá do Grunt, por exemplo, uma função para poder simplesmente fazer um compilado, ele vai fazer esse compilado dentro dessa função aqui, gerando para mim o comprimir, mas não tem nada de watch aqui, nesse momento, ok? Beleza. Então, olha só, um exemplo aqui de um teste que eu posso fazer. Eu vou voltar aqui e vou colocar somente, eu quero que ele faça somente o build do meu JS. Então, aqui já está mais adiantado, mas eu vou explicar isso para vocês. Fazendo o build só do meu JS, eu posso digitar aqui, ó, GUP, o nome da task que é JSBuild, ok? Então, se eu fizer GUP, o nome da task que é JSBuild, ele vai rodar o JSBuild fazendo só aquilo que ele precisa, ok? Como aqui ele não tem o JSConcate, ele ainda não vai funcionar, mas aqui, ó, ele tentou startar essa minha build, que é a build que eu criei aqui na task, ok? Então, voltando aqui, lá para aquele início, deixando sem nada, eu tenho aqui somente o comprimir, ok? E nesse caso aqui da documentação, eu tenho o default. Então, se eu quisesse usar igual está na documentação, vou copiar para vocês verem, ó. Vou colocar aqui igual está na documentação e aqui dentro eu vou colocar assim, ó, console.log de teste. Beleza, vou rodar aqui no meu código, ó, opa, task errada, aqui eu estava como default agora, né? Deixa eu olhar aqui, default, então, GUP, se eu deixar só o GUP default e rodar como GUP, ele já roda a task default, ok? Mas também eu posso colocar como GUP default, ok? Que vai dar na mesma, ele vai rodar a task default, ok? Se eu rodar uma task que não existe, ele dá o erro aqui falando que essa task não existe no grunt file, ok? E aí, ele não funciona. Se eu deixar simplesmente como GUP, ele vai rodar a padrão. No grunt também funciona da mesma forma, tá? Então, ó, na versão do grunt, eu vim aqui e rodei a default, ok? Se eu simplesmente colocasse um outro nome aqui, ó, por exemplo, comprimir, e aí eu vou em aqui e rodo o grunt, ele não vai achar a task default. Mas se eu rodar grunt comprimir, ele vai rodar a task do comprimir, ok? Então, estou deixando aqui, ó, do grunt com o mesmo jeito, ok? E também vou fazer o seguinte aqui, ó, vou colocar o registro para rodar na default também, ok? Do grunt, aí agora o grunt ele pode rodar tanto como comprimir, tanto como grunt normal que ele vai rodar o comprimir, ok? Eu posso fazer a mesma coisa para o GUP, ok? Então, eu tenho aqui a minha default e eu posso também colocar aqui comprimir, que é a minha task comprimir aqui, que vai funcionar tanto como grunt default, tanto como comprimir, beleza? Ótimo, né? Então, entender o que é essa task aqui, né? A task, ela faz, então, depois daquilo que eu quero. Olha só, eu coloquei um console.log aqui, ó, e olha só, console.log, ele mostra aqui no meu terminal que ele está fazendo aquilo que eu pedi, ok? Aqui, ó, teste, tal, 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 foi o do console.log do comprimir, ok? Beleza, então, entendendo o que é essa task aqui, ó, agora a gente começa a colocar os plugins, ok? Uma vez que o GUP já está instalado, aí a gente tem um outro negócio que é o watch, que é o que eu quero mostrar para vocês, tá? O watch é aquele que eu falei, que ele fica um robozinho aqui rodando na sua máquina e toda alteração que você faz, ele executa aquele watch, ok? Beleza, aí olha só como é que eu faço para liberar o watch. Eu vou voltar aqui e copiar o watch, aqui, ó, GUP watch e vou voltar lá do jeito que estava. Aí aqui, gente, ó, o que eu posso fazer? Dentro da função, eu posso chamar o próprio GUP, ok? Ah, deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa, peraí. É isso mesmo. Então, dentro da minha função, eu posso chamar o meu próprio GUP dentro dessa task e falar que eu vou rodar o watch. E esse watch, ele vai fazer alguma coisa. Por enquanto, eu vou deixar aqui, ó, vazio, ok? E aí, possivelmente, ele pode dar erro aqui, mas eu vou deixar desse jeito aqui, só para a gente testar, ok? Quando eu colocar aqui o comprimir, ele tem que rodar o watch e ele vai ter que ficar parado aqui na minha tela. Vou rodar o código aqui, ó, comprimir, ele roda o watch, ó, e ele fica parado, ok? Então, qualquer alteração que eu fizer, ele vai tentar executar uma ação, tá? Nesse caso aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Estou colocando, então, uma task comprimir, deixa eu apagar o default aqui para a gente não confundir, ok? A minha task comprimir, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou falando que ele vai fazer um watch desse meu arquivo CSS aqui, que é a minha pasta public, a minha pasta Javascripts, e aí, todos os Javascripts que tiver aqui dentro, qualquer arquivo que tiver aqui dentro, ele vai rodar uma tarefa para mim, ok? Eu vou colocar aqui uma função para ver se ele já pega aqui também. Talvez uma função aqui, ele consiga entender. Deixa eu colocar um console.log. Talvez isso aqui funcione. Então, alterado. Que aí vocês já vão conseguir entender isso que eu estou falando também. Salvei aqui, e vou deixar esse arquivo aqui, ó, porque, ó, eu estou falando que todos os arquivos que tiver .css dentro dessa pasta Style Sheets, se eu alterar, ele tem que abrir aqui no meu watch, ok? Nesse caso aqui, eu peguei um arquivo que está dentro desse meu CSS, tá? Talvez essa função aqui não vai funcionar porque ele pede uma task do Grunt, tá? Mas eu vou deixar desse jeito aqui por enquanto, para ver se ele consegue entender essa compatibilidade. Vou derrubar aqui o watch e vou liberar ele de novo. Rodando, o watch aqui está esperando. Agora eu vou fazer uma alteração aqui, ó. Alterei, Ctrl S, tá vendo? Alterei, estou dando Ctrl S aqui para alterar o arquivo. Voltando aqui, ó, alterado, alterado, tá vendo? Então eu vou fazer uma outra alteração aqui, salvei, alterado. Vou voltar aqui para vocês verem, ó, descer um pouco mais aqui, fazer outras alterações. Rodei, alterado, alterado. À medida que eu estou dando Ctrl S aqui, ó, eu não vou dar Ctrl S, eu vou vir aqui, ó, arquivo, salvar, tá vendo? Então salvei o arquivo, nota a bolinha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, a bolinha está redonda. Aí eu quero salvar, vem aqui, arquivo, salvar, a bolinha ficou X, ok? Voltando aqui, ó, olha lá, está alterado, ok? Então toda vez que eu mexo no arquivo CSS, ele roda a minha tarefa do watch, ok? Então isso que é sensacional. Se ele tem isso daqui, gente, o que eu posso fazer? Viajar com isso, criar qualquer coisa. Então, ó, eu vou criar um arquivo novo aqui dentro, ó. Arquivo CSS novo, aí eu vou fazer assim, ó, teste.css. Cliquei aqui em salvar, ok? Salvei esse teste CSS. Só de eu ter salvado aqui, ó, ele já roda alterado, está vendo? Vou rodar aqui para baixo de novo e vou apagar esse arquivo agora, ó. Eu quero apagar esse CSS, cadê ele? O teste, teste, está aqui, ó. Vou apagar ele, ó, delete file, apaguei, ele já roda o watch, está vendo? Então é bem interessante isso, porque você pode automatizar qualquer coisa com esse Gulp Watch. Então se você pensar, ah, tudo que eu quero que ele faça ali, que tem um listening, toda vez que mexer nesse diretório, ele faça alguma coisa. Se você colocar o Gulp Watch, ele faz isso para você, ok? Então isso é a coisa mais legal aí que a gente tem do Gulp. Ok?